Jeremias capítulo 27 Assim me disse o Senhor Faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço Versículo 2 O canzil é um símbolo de jugo, de submissão São dois pedaços de madeira unidos a uma parte central Usado geralmente no boi, amarrado com cordas Mais uma vez, de uma forma ilustrativa Deus enviou Jeremias com outro apelo ao seu povo Ou eles se entregavam ao rei de Babilônia Ou teriam de sofrer as consequências da desobediência E a prova do amor de Deus para com as demais nações Ainda que inimigas declaradas de Israel É que ele também enviou mensageiros a Moab, Amon, Tiro e Sidon Imagine a cena O rei Zedequias poderia estar em um de seus banquetes Comendo e bebendo e pensando em como tudo estava tranquilo De repente, entra em sua presença Jeremias preso a um canzil Como um animal de carga E declarando que aquela paz que os falsos profetas haviam declarado Não era real E que ele precisava conduzir o povo A entregar-se ao jugo de Nabucodonosor Zedequias deve ter pensado Mas este homem só pode estar louco Quando é que ele vai desistir? Vocês percebem o intenso desejo de Deus em salvar o seu povo? Ele estava implorando para que lhe dessem ouvidos E ninguém em sã consciência faria o que Jeremias fez Se antes não amasse a Deus e ao próximo Era muito amor envolvido em cada mensagem O Criador de todas as coisas Desejava simplesmente que a obra-prima de suas mãos Compreendesse que ele a formou e fez Para um propósito grandioso Ele criou todas as coisas para o nosso deleite E deseja nos dar o melhor da terra A nossa obediência é a resposta de que aceitamos A sua oferta gratuita A justiça de Cristo nos concede o privilégio imerecido De pela sua graça nos tornarmos justos com ele Em todo o tempo Desde que o pecado entrou no mundo O conceito de graça iniciou seus efeitos Porém inimizado entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Gênesis capítulo 3 versículo 15 Esta foi a primeira profecia messiânica Dada aos nossos primeiros pais A partir dali O homem deveria aprender a viver pela fé Naquele que pagou o preço Para nos libertar do jugo do pecado Desde então Todos nós estamos presos a um canzio que se chama pecado E a única forma de nos vermos livres dele É conhecendo aquele que é a verdade E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João capítulo 8 versículo 32 O povo de Judá não conhecia mais o Senhor Por isso que também não reconheceram a Jeremias Como um mensageiro enviado de Deus Limitaram-se a uma vida de aparatos religiosos Enquanto a verdadeira religião era ignorada Preocupavam-se mais com os utensílios da casa do Senhor Do que em cultivar uma vida de oração e confiança em Deus Coisas vêm e coisas vão Mas fé, amor e fidelidade São legados que ficam para a posteridade Como testemunho do poder de Deus Na vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito Romanos capítulo 8 versículo 28 Creia que o Senhor te criou Com o propósito específico de glorificar o seu nome Isaías capítulo 43 versículo 7 E ainda que você não entenda a princípio Os planos dele para a sua vida Ore ao Senhor dos Exércitos E ele te conduzirá ao conhecimento que liberta Oremos, amados Senhor dos Exércitos Quando falares conosco Dá-nos coração compreensivo Para não rejeitarmos o teu apelo E nem menosprezarmos os teus atalaias Concede-nos o teu santo espírito Afim de que não sejamos enganados Por profecias mentirosas Liberta-nos e santifica-nos na verdade A tua palavra é a verdade Oramos em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Um feliz sábado Libertos em Cristo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Lebeu 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 Onde Onde Obrigado.